Eu quase desmaiei, na hora que puxou, o bagulho foi tão forte, caiu minha pressão, velho. Nossa, ele vai correr com nada mais nada menos que uma forte, velho. Eu vi ele passando seis, eu vi seis e meio, eu olhando, falei, meu, eu vou esperar um pouco. Quando chegou em sete, eu joguei no neutro. Para quem não sabe, em arrancar o track day, eu já sou o tetraplástico mais rápido. E hoje, o pessoal, inclusive foi o Bruno e a Fê, mas aqui na Fupal liberaram correr para oficializar o tetraplástico mais rápido do Brasil, agora em top speed. O tetraplástico está quebrado? Está quebrado. Só que eu vou explicar para vocês, na hora que a gente começar a arrumar, mostrar para vocês o que está acontecendo. Vocês viram no último vídeo lá que passou quebrado, mas eu vou tentar fazer um esquema para correr uma só. Ele liberaram a gente correr com o paraplástico mais rápido, que é o youtuber sobre rodas. Então, a gente vai puxar com ele agora. Logo depois, a gente vai vir puxar com o Jetta. Eu quero passar as camisetas dentro, é minha meta. E aí? É para matar ele do coração. Caramba, da hora, moleque. Mano, é uma honra estar com esse moleque aqui do meu lado. Esse moleque é um exemplo, superação. E a gente está aí, né, mano, não para mostrar que a gente não precisa mostrar, mas para as pessoas que estão com problemas na vida. E ver que, mano, olha a nossa situação e olha a nossa felicidade, mano. Não tem dinheiro que pague isso. É nóis. Tem que matar ele do coração, viu? É, é. É o teste. É nóis. Vamos ver se vai matar ele do coração agora. 208. 252. Caraca, moleque. Ah, moleque! Ah! 220. Bora, bora, cara, bora! Bora, cimenta! Bora, moleque! Eita, lasqueira! Eita, caralho! 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 Ô, viado, caiu a minha pressão! Tomou no cu, viado! Da hora, moleque! Que experiência da porra! Olha só! É o lote animal, né? Viado, de verdade! Caiu a minha pressão! É o lote animal, né? Vamos armar mais um aqui. Olha lá! Da hora, né, moleque? Que bom prazer estar contigo, irmão. Que bom prazer estar contigo. Caralho! Zerei a vida, velho. Zerei. Aleijado, filha da... Você vai zerar quando você dirigir. Eu quero ver você pilotando esse carro ainda um dia. Quero ver, moleque. Quero ver você pilotando o dia ainda. Na arrancada, o layout desse carro é terrível. É terrível, é terrível. É 4x4, né, mano? Ô, viado, cai a pressão real. É, o down. É uma chicotada, velho. Que legal que tu gostou. Que legal mesmo. Pô, 2,66, velho. 2,66. Pô, fala aí, você teria coragem de andar com o cadeirante no carro, velho? Deve ser muito divertido, muito divertido. Eu já ando com o Jetta, né, com o dub dirigindo, então... Tô acostumado já, velho. Pô, muito louco. 2,52 de final, velho. Muito louco mesmo. Pô, eu quase pareci o Peloto. Eu quase desmaiei. Eu não tô sentindo nada. Nem as pernas, nem os braços, nem cabeça, nem olho, nem mais nada. Acabou o tempo. Real, eu quase desmaiei real. Sério? Na hora que puxou, o bagulho foi tão forte. Caiu minha pressão, velho. Eu fiquei... A força G é absurda, né, mano? Aí a 2,66, ele freou, o carro começou a dar... Nossa. É que a pista não é, pá, né? A pista, tu vê que a pista é... Quando chega nessa velocidade, ele já pá. Você é louco, os caras que passam a margem disso, velho. Quase infartou, menino. É, gente, pra morrer. Bom, agora eu vou fazer a minha parte. Quer correr, bora? Bora. Bora. Obrigado, obrigado. E aí, gente, vai correr agora. Pra quem desacreditou, ó, o Jetão tá aqui, stage 3, na pista. Vamos ver como que tá o coração da criança. Como que tá o coração? Mano, parece que eu já corri. Sabe o que é o foda? A gente só deu um reset. A gente não fez o reaprendizado, então tem chance do câmbio parar. A gente vai descobrir fazer o reset depois se precisar. Demorou. Boa sorte. Pô, vocês não têm noção do quão bom é ver o carro na pista, velho. Tanto tempo querendo colocar o carro assim na pista. Nossa, ele vai correr com nada mais nada menos que o aporte, velho. Caraca, velho. Ah, não marcou o tempo, velho. Olha lá. Aí é foda, né? Tô muito esperando. Aí é foda, velho. Pô, que ziguezinha, velho. Hã? Não dá log. O lá cortou o log. Puta merda. Mano, por que que apagaram o tempo, parça? Rapaziada, ô. Fala aqui, o que que aconteceu? Pior que cortou o tempo e nem no log acabou puxando o tempo. Lá cortou. É foda, mano, é foda. Vamos ver se ele vai passar de novo. Provavelmente ele vai passar de novo. Mas era pra ter marcado, velho. Pô, mas foi bonito. Já tá saindo, foi bonito pra caralho. Eu vi ele passando de 6, eu vi 6 e meio. Eu olhando, falei, mano, eu vou esperar um pouco. Quando chegou em 7, eu joguei no neutro. Aí eu deixei. Não trocou. Já tem que fazer a porra do reabrindo, sabe? Gente, não fez. A gente só deu reset. Rapaziada, não deu certo. Vamos colocar uma câmera daqui de dentro agora. Pra vocês acompanharem a corrida que eu acho que vai dar certo. Esse era um teste. O carro cortou em 7 mil. Eu desengatei pra não dar merda no carro. Bom, vamos lá. Eu queria avisar que o retrovisor tá azul. Não é porque eu sou colorido, não. É porque eu quis essa cor no Jetta. Aí eu coloquei no retrovisor pra ver se eu coloco. Se eu gostava. Eu gostei, mas lá embaixo comenta. Se deixa da cor que tá, adamante ou tal táque. Ou se eu coloco esse Blueberry ou tal táque. Comenta lá embaixo. Rapaziada, eu vou deixar aqui. A gente deu reset no câmbio. E também... Resetamos a... Resetamos o câmbio. O caralho. Resetamos o câmbio e fizemos o reaprendizado do câmbio. Aí eu vou deixar aqui. Tava na temperatura de óleo pra eu acompanhar. Mas eu vou deixar na velocidade. Pra gente poder ver. A velocidade que eu vou passar. Porque não vai dar pra ver da câmera. Mas o tempo parou de funcionar. Bem na minha passagem, literalmente. Quando passou eu e o Porsche. O tempo não marcou mais. E até agora não marcou mais. Eu vou voltar. Vou puxar agora com o Jetta. Aí eu vou deixar no painel pra gente saber quanto que passou. Ah, ele vai correr contra a BMW roxa. A M5, ó. Que da hora, ó. Vai virar de novo, manda ele encostar lá e esperar. Ah, que bom, rapaziada. Não deu vontade de ir no banheiro. Eu preciso mijar. Aqui, ó. Eu começo a arrepiar quando eu preciso ir no banheiro. Eu vou correr mais rápido ainda do que antes agora. E deixar aqui meu agradecimento ao youtuber sobre rodas. Que emprestou a... Ih, caralho. Que emprestou a câmera pra gente poder fazer o tempo. Vamos ver se na câmera não vai pegar ou não. Eu vou tentar ficar um pouco de lado aqui. Pra vocês conseguirem ver a velocidade ali. Eu vou correr contra uma M5. Tadinha dela. Não vai nem ver a cor do meu carro. Lá da frente. Vai, engata a quarta, engata a quarta. 164 e não engatou a quarta de novo. 156. Ah, ele tirou a mão. Eu passava mais de 200 com certeza. Com certeza, com certeza, com certeza. Vai. Que ódio. Deixa eu tentar no D. Ver se ele engata agora. Não engata. O flutter piando. E essa bosta não pega. Porra, velho. Olha aí, a porta marcha aí. Então, esse é o problema. Duas passagens. A primeira 7000. Não trocou. Na segunda eu estiquei um pouquinho mais. 700, 7200. Não trocou. A gente tá tentando. Agora a gente vai tentar uma outra coisa. Ela tá querendo quebrar a turbina da viagem. Você vai ficar segurando lá a 7000. Não, porque ela cai a 1,200. De final. Ela não mantém. Senão eu ia quebrar. Agora deu ajuste. Pera aí. Posso mostrar no vídeo? Se quiser, a gente pode pegar o câmbio do carro do Lissandro e por aí. Aí, rapaziada. Agora foi. Agora meu carro vai engatar a quarta marcha, se Deus quiser. É que é luxo, né? Quarta marcha. É o primeiro DSG 5 marchas do Brasil, velho. Tomar no cu. Tadinho do carro. Projetado só porque tem 200, né? Ou o cara quer ficar... Ah, viado. Eu ia chegar a 8000. Mas eu acho que eu chego nos 200 por hora. Nos 400 eu tava a 165. Tem que passar isso. Então, falaram pra mim que os de pódio, que anda com mapa forte, que o meu é conservador. Não, o Golf Stage 2 fez 217 aqui, mano. Então eu vou focar... Eu vou acima de 200, é meu foco. Tem que ser acima. O que vier a mais, eu tô feliz. Se vier a menos, você vai tomar três tapas, mano. Aí o Jettel Stage 2 também passou 200. Ah, então eu passo mais. Aquele lá com 200 e 35 rodas. Eu devo passar mais, eu passo mais. Agora é pressão, velho. Você tem que passar mais. Olha, eu peço a todo mundo que assiste o vídeo, vai lá no Instagram dele e comece a seguir ele. Que é graças a ele que a gente tá correndo. Se não for, o BO tá aqui, ó. É o motorista. Teu cu. Tinha que ser o modelo, né? Tô ajudando ele, velho. Tô ajudando. Ô, quanto que você cobra a hora? Rapaziada, é o seguinte. Eu não vou ir no S. Eu vou ir no D pra ver se ele engata agora. E ver se a Luton Motors fez... Milagre no meu carro. Eu vou sem adaptação também, que eu acho que fica mais firme o volante. Aí, rapaziada, ó. O Jetta do Dambi com uma S3. Vamos ver quem vai levar essa daqui. Tô torcendo pro Dambi, né? Óbvio. Tô torcendo pro Dambi. Tô torcendo pro Dambi, né? A mesma coisa, já era a falta de marcha. É, rapaziada, deu ruim, câmbio DSG pro saco, a fase não tá boa, tem muita coisa acontecendo, mas, né, acontece. Não sei se é olho gordo, não sei se é inveja, ou simplesmente azar, acontece, mas agora a gente não tem muito o que fazer. Voltar pra casa e tentar descobrir o que quebrou no campo, faz parte, mas eu acho que eu passo a 200 por hora aqui sim. Ele tirou o pé. Rapaziada, só pra vocês entenderem, ele não tá tirando o pé de propósito, tá, pra parar de acelerar. É porque o carro não tá engatando o corta-marcha, e mesmo fazendo os logs, tudo bem, resetando o câmbio, não tá engatando. Então, ele chega ali na terceira, corta 150 e depois ele joga no neutro e para de acelerar, né. Mas vamos ver. Ah, o Gizinha correu comigo, vai passar aí, o cara é monstro. Correu demais, vai S3. Chuva, tudo, dando errado. O importante é que a gente tá bem. Se Deus quiser, eu vou dar um jeito de conseguir dinheiro pra arrumar o DSG, porque eu não tenho. Quem acompanhou viu que o carro acabou de quebrar, eu gastei 10 mil. E aí quebrou o câmbio. Vamos rezar, jogar na mão de Deus, vai dar tudo certo, a gente sabe. É só ter fé. E é isso aí, rapaziada. Vou terminar o vídeo por aqui. Tô um pouco triste, óbvio que fico. A Lutum deu sangue pra fazer meu carro andar, só que o carro não andou e não teve o que fazer. Eles brigaram no Lutum, mas não tem o que fazer. O carro não vai engatar, já é. O carro não vai engatar, já é. Música Música